O caramujo africano foi trazido para o Brasil de forma ilegal na década de 80 para substituir o escargot, mas foram descartados por apresentar gosto ruim e logo depois foram soltos na natureza. Os adultos da espécie atingem até 18 centímetros de comprimento de concha e pesam até 500 gramas. No sudoeste do Brasil, eles chegam no máximo a 10 centímetros de concha e 100 gramas de peso total. Aqui em Confrés, interior de Mato Grosso, a população sofre com a infestação dos caramujos africanos. Em épocas de chuva, é comum observar os caramujos subir pela parede. Mas o que fazer para acabar com os caramujos? Coloca o cal no terreiro, o mesmo sal, né? A gente usa, antes nós usava o sal, mas aí me falaram, o vizinho falou que lá na saúde estava dando o cal, aí eu fui lá e procurei na Secretaria de Saúde, procurei o cal, aí comecei a usar o cal. Esse caracol pode transmitir ao ser humano um verme causador de meningite, por ser o hospedeiro natural dele. A notificação de casos em Cuba, Porto Rico e Estados Unidos. Apesar disso, não existem casos confirmados ainda no Brasil. Como o senhor trabalha de pedreiro, você encontra muitos caramujos por onde o senhor passa? Encontra, a gente encontra, principalmente se o lote estiver sujo, muito lama, eles gostam muito de lama debaixo de talba, palpô, dessas coisas, ali nasce ele, né? Ali gera isso, ali a gente encontra muito, então tem que combater com isso aí, senão não tem jeito. Todo mundo tinha que cuidar dos seus quintais, colocar um sal, um cal, para cuidar um pouco, porque às vezes eu cuido e às vezes se os outros não cuidam, não tem como. Qual hora que a senhora mais encontra esses caramujos pelo quintal da senhora? Agora na época da chuva. De dia ou à noite? Mas à noite, às sete e poucas, ela começa a sair, às sete da manhã ainda tem. O caracol africano também é responsável indireto pela potência de transmissão da febre amarela e potencialmente da dengue. Foi constatado inicialmente na Tanzânia que as constas de achatinas mortos podiam se encher de água e se tornar um potencial ponto para a proliferação do Aedes aegypti. O método mais eficaz para a eliminação desse tipo de verme é juntar os caracóis e queimar.